De dia tem o sol, sol, sol De noite brilha a lua, linda lua Da nuvem cai a chuva, chove, chuva Que molha toda a terra pra brotar No sítio tem a vaca, o porto, a galinha E nos dão o ovo, a carne, a manteiguinha Na casa tem cachorro, au, 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 au E o gatinho fofo, miau, miau Foi tudo Deus quem fez pra nós De dia tem o sol, sol, sol De noite brilha a lua, linda lua Da nuvem cai a chuva, chove, chuva Que molha toda a terra pra brotar No sítio tem a vaca, o porto, a galinha E nos dão o ovo, a carne, a manteiguinha Na casa tem cachorro, au, 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 au E o gatinho fofo, miau, miau Foi tudo Deus quem fez pra nós Na casa tem a vaca, o porto, a galinha E nos dão ovo, a carne, a manteiguinha E nos dão ovo, a carne, a manteiguinha Obrigado.